Bem, mais uma vez, como sempre dissemos aqui, a realidade comprova, todas as crises do governo Jair Bolsonaro tiveram como motivo Jair Bolsonaro. É o único caso na história republicana brasileira que todas as crises políticas foram criadas pelo próprio presidente da República, prejudicando seu próprio governo, que não consegue ter sustentabilidade no Congresso Nacional. Governabilidade tem efeitos diretos, a falta de governabilidade na economia num momento gravíssimo que o Brasil está passando em termos econômicos. É a pior crise do Brasil republicano e essa crise se estende nos últimos cinco anos. Bem, o fato em si é que eles estão atrás do dinheiro, é o vil metal. Não há nenhuma questão ideológica, nada que envolva programa de governo, projeto, alguma medida administrativa, uma questão diplomática, nada, nada, nada disso. O que Bivar e Bolsonaro desejam é controlar essa fortuna de quase 400 milhões de reais, que é a imoralidade chamada fundo eleitoral e a outra imoralidade chamada fundo partidário, que é dinheiro público, é dinheiro seu, é dinheiro meu, é o dinheiro nosso, que não tem nenhum mecanismo de controle por parte da justiça eleitoral. Portanto, é uma fortuna, é um tesouro, né? E que está sendo, e nós temos duas pessoas, um presidente de partido, Bivar, outro presidente da república, Bolsonaro, querendo controlar o dinheiro, que não tem nenhum mecanismo, insisto, de controle por parte das autoridades. A questão é dinheiro. Não há princípio ideológico, político, programático, administrativo, nada disso. É a velha política.